O Nordeste O Nordeste O Nordeste Está soprando Aí vem Temporão Eu já vi Este vento Sopra E canoa Virar Pescador Morrer Não vá Meu irmão Não vá Você tem mulher e fio Esperando por você Não vá Meu irmão Não vá Você tem mulher e fio Esperando por você Olha o vento Lá fora Meu irmão Não vá O Nordeste Está soprando Meu irmão Não vá Marra canoa Não vá pescar Marra canoa Não vá pescar O Nordeste Está soprando Aí vem Temporão Eu já vi Este vento Sopra De canoa Virar Pescador Morrer Não vá Meu irmão Não vá Você tem mulher e fio Esperando por você Não vá Meu irmão Não vá Você tem mulher e fio Esperando por você Amém Amém